Não reclame das pedras do caminho. Obstáculos são importantes. Sem eles, que sabor teriam as conquistas? Qual seria a sensação da vitória? Os desafios e as adversidades produzem a energia necessária para que você consiga realizar sonhos que parecem impossíveis. Oposição faz parte da mecânica do movimento. A pipa sobe contra o vento. E não a favor. Olhe para a frente, mesmo que exista uma parede diante de você, e concentre-se no que há do outro lado. Para ver além, olhe para o alto. Para romper limites, seu coração deve estar no comando.